Foda quando eu lembro de quando era pequeno e quando eu passava fome Não tinha dinheiro, era sofrimento, mas um natal sem panetone Hoje é só picanha, whisky 12 anos, cordal de ouro estralando no peito Quando cês me ouvem, neguinho de smoke, pram! Respeito preto, minha família também, meus pivete também Tá caindo as de sete sem, maloca visionário Minha família também, meus pivete também Tá caindo as de sete sem, maloca visionário Baloca visionário, baloca visionário É o DJ Comix, pudeu Orelha de São Paulo Foda quando eu lembro de quando era pequeno e quando eu passava fome Não tinha dinheiro, era sofrimento, mas um natal sem panetone Hoje é só picanha, whisky 12 anos, cordal de ouro estralando no peito Quando cês me ouvem, neguinho de smoke, pram! Respeito preto, minha família também, meus pivete também Tá caindo as de sete sem, maloca visionário Minha família também, meus pivete também Tá caindo as de sete sem, maloca visionário Maloca visionário É o DJ Comix, pudeu Orelha de São Paulo Nós cria, eles confiam E aí, quem foi quis ano? Taca mais uma nas pistas Orelha de São Paulo Foda quando eu lembro de quando era pequeno e quando eu passava fome Não tinha dinheiro, era sofrimento, mas um natal sem panetone Hoje é só picanha, whisky 12 anos, cordal de ouro estralando no peito Quando cês me ouvem, neguinho de smoke, pram! Respeito